Gente, eu acabei de deixar o meu porquinho, o pigmeu, lá no pet shop, gente, esse porco dá bastante trabalho Então eu deixei ele lá no pet shop pra ele tomar um banho, né, porque vocês sabem que porco não gosta muito de tomar banho não Então, agora que eu tô sozinho, né, em casa, eu tava pensando em mostrar pra vocês o que é que eu faço no meu dia a dia aqui no Minecraft São coisas bem legais, né, primeiro eu vim aqui em casa, eu vou no banheiro, eu posso comer alguma coisa na cozinha Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra comer, ó, o que é que eu posso comer aqui, o que é que eu posso comer aqui? Bolo de chocolate, vocês gostam de bolo de chocolate? Quem gosta de bolo de chocolate, comenta aí nos comentários que eu vou comer esse bolo em 3, 2, 1 E eu vou fazer um desafio que você tem que deixar o like antes que eu coma esse bolo, então vamos lá 3, 2, 1, like, like, like Deu tempo? Deu tempo? Ah, sei não, hein, sei não, não sei se deu tempo não Mas agora, gente, eu preciso ir lá no meu computador Porque eu preciso ver se tem novos inscritos chegando no canal Porque eu recebi um e-mail do YouTube, sim, eu te recebi um e-mail do YouTube E lá tava dizendo que o meu canal tava recebendo novos inscritos Então eu tenho que ver isso com meus próprios olhos, tá? Vamos lá Ó, gente, é outra coisa, se eu não ir no meu computador Aqui, pra você que não sabe, é a sala secreta, gente E um dia aí vai sair um vídeo pra gente poder desvendar o mistério que tá dentro dessa sala secreta O que é que será que tem lá dentro? O que é que será? Eu sei que vocês nunca, nunca vão adivinhar Pode tentar chutar aí, mas vocês nunca, nunca vão adivinhar Tá, é, ó, aqui minha salinha de gravação Meu quartinho, que bonito Ali é o quarto do pigmeu, que eu já falei, ele tá no pet shop E vamos lá É, deixa eu ver aqui Tudo bem, tudo bom Aqui Ué Nossa, gente Eu acabei de receber uma mensagem Aqui no meu computador Ah, essa mensagem não é nada boa Tá escrito aqui É Hoje No dia 3 de novembro O Siren Head O Siren Head Foi visto No bairro das flores No Minecraft Ah, meu Deus Esse é o meu bairro, gente Não vai dar certo isso É É, meu Deus Ele Então se ele foi visto hoje Ele deve estar aqui perto daquele casa Eu não sei o que eu faço Socorro Calma Deixa eu terminar de ler aqui a mensagem Relatos É Dizem que ele Vai Destruir Todo O bairro Quando ficar de noite Não, não Isso não pode acontecer Eu não vou deixar isso acontecer Não, não, não É É É Por isso Você precisa se proteger E E procurar abrigo Ah, meu Deus Socorro De noite É a hora que eu vou ter que buscar o pigman no pet shop Socorro Socorro Alguém me ajuda Quem poderá me defender Socorro Ai Ai Calma, calma Não priemos cânicos Não priemos cânicos É Eu Acho Que vai chegar a hora É Há muito, muito tempo que eu tô escondendo isso de todo mundo Mas Sim, gente É O Harry Danger Ele já veio aqui em casa uma vez E Eu pedi Pra que ele me emprestasse Aquele Chiclete dele E E Quando ele me emprestou Ele teve que sair correndo Pra salvar um super herói E ai Ele esqueceu um chiclete comigo E eu guardo esse chiclete Pra caso Alguma Emergência É Caso eu precise usar em alguma emergência Na verdade Então É Eu acho que agora É É a hora da gente Usar O chiclete do Harry Danger Pra poder ficar super forte E super veloz E poder lutar Contra esse Siren Head Maldito Ai Tomara que não fique de noite Nem tão cedo Tá, gente É Agora a bateria da minha câmera Já tá descarregando Quando começar a ficar de noite Eu volto com o vídeo Gente Eu já voltei Agora são 7 horas da noite É Ainda tá cedo, né E eu liguei lá pro pet shop E eu pedi pra que eu buscasse Eu peguei meu só amanhã Porque, gente Eu não quero perder o pigmeu hoje, tá Então É Vamos olhar ali no computador Pra ver se já tem alguma atualização Se já tem Alguma nova mensagem Calma Deixa eu checar aqui Meu e-mail Calma Tô lendo aqui Oh Não 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 Siren Head Está atacando O bairro das flores Nesse Exato momento Não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Está escrito aqui o que? Deixa eu ler Todos os moradores É Saiam daí Imediatamente Ah, meu Deus Eu moro no bairro das flores Não Ah Meu Deus Meu Deus Siren Head Meu Deus Meu Deus Caraca 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 Meu Deus Siren Head Calma Gente Chegou aquela hora Que Eu Eu Preciso Usar O chiclete do Harry Danger Calma Vamos lá Calma Deixa eu pegar aqui Gente Tem essas armas aqui também Calma Vai dar pra usar todas elas Todas elas É Vamos lá Três Dois Um Caramba Virei o Harry Danger Agora a gente precisa ir pra cima desse Siren Head Eu tô com muito medo Eu vou guardar aqui o chiclete Porque eu posso usar ele mais vezes E É Calma Eu não tô escutando mais aquela sirene Cadê? Eu não tô escutando É Onde é que será que tá esse Siren Head Ah Vou olhar aqui fora Ah Esse Siren Head Ele acha que Que ele é palho pra mim Eu Eu sou o Harry Danger Eu vou acabar com ele Ai Cadê ele Ah Ué Essa Essa roupa do Harry Danger Ela me deu Velocidade Que da hora Olha isso Eu tô mais rápido Que da hora Calma Deixa eu ver Quais são os outros poder Ai Siren Head Meu Deus Calma Ah Siren Head Saia da minha casa Seu intruso Ué Cadê ele? Cadê ele? Por que essa sirene não tá ligando? Ah Essa sirene dá muito medo Não Não Para de desligar essa sirene Calma Não Isso não pode estar acontecendo comigo Calma Deixa eu ver o que eu posso usar Eu tenho um super salto Ai Siren Head Não Não Para Ai meu Deus Ele que vai destruir tudo Eu preciso defender minha casa Eu preciso defender minha casa Eu preciso Acabar com ele Quando Eu ver ele É Por aqui Calma Siren Head Cadê você? Siren Head Cadê você? Ah Não 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 Por favor Na minha casa Não Não Siren Head Não Não Ai Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Ah Siren Head Sai da minha casa Meu Deus Ele vai destruir minha casa Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Cadê ele? Cadê ele? Siren Head Seu doido Você Eu vou acabar com você Eu sou o Harry Danger Gente Ai meu Deus Isso não pode estar acontecendo Meu Deus Ele está destruindo tudo Não Não pode ser Não pode ser Isso não pode estar acontecendo comigo Siren Head Ai meu Deus Não 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 Isso não pode estar acontecendo comigo Toma Siren Head Toma 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 Gente Meu Deus do céu Ele não pode destruir minha casa Sem contar que esse serenho Não para de tocar Meu Deus Não aguento mais Calma Siren Head Cadê ele? Eu vou acabar com a raça dele agora O Harry Danger Ele é forte Ele é rápido Eu preciso acabar com Nem que Eu preciso acabar com o Siren Head Nem que seja no soco Ai Mas por que ele fica saindo toda vez Eu não consigo nem bater nele direito Vem cá O Siren Head dá um pulão Meu Deus Eu não sabia disso Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma Cadê o Siren Head? Cadê? Cadê ele? Eu vou acabar com você E eu vou te prender no mesmo canto que eu coloquei o crianção Ai por que ele não leva dano? Para de botar fogo na minha casa Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Toma 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 Ai ele tá botando fogo em tudo Siren Head malvado Siren Head malvado Cadê ele? Cadê ele? Para de botar fogo em tudo Meu Deus A gente vai destruir meu bairro Não 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 Eu preciso defender Todas as pessoas que moram no meu bairro Eu sou o único que pode fazer isso por eles Então vem cá Siren Head Vem cá Siren Head Vem cá Siren Head Meu Deus Onde é que ele conseguiu essa arma? Meu Deus Onde é que ele conseguiu essa arma? Não é possível Ai meu Deus Ele vai Eu vou morrer Não, não Calma Eu não posso morrer Eu não posso morrer Calma 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 Eu vou acabar com ele Eu preciso montar uma estratégia Esse Siren Head ele vai se ver comigo Porque eu sou o Harry Danger E o Harry Danger não falha Ele não pode falhar Ai Calma Eu tô tendo uma ideia Se eu conseguir prender ele em algum canto No meu quarto Sei lá Em algum quarto E aí eu consigo Atirar bem muito nele Eu não sei o que eu faço Eu tô com medo Siren Head Vai daqui Gente, por que ele não leva dano? Que raiva Ai meu Deus Esse Siren Head é doidão da cabeça Ele não leva dano Ele é imortal Gente Ele é imortal Além do mais essa arma Onde já se viu o Siren Head com a arma na mão Ai meu Deus Ele vai acabar com a minha vida Não, não, não pode ser Não pode ser Não pode ser Calma Ai gente Tá chegando a hora Tá chegando a hora Eu Vou ativar o meu super soco E Eu tenho certeza que o meu super soco não vai falhar Eu vou dar apenas um soquinho nele E Eu acho que Ele precisa morrer Calma Eu só preciso achar ele Vem cá Siren Head Vem cá Detonei Detonei o Siren Head Ufa Ufa Eu acho que eu vou Desmaiar Eu acho que eu vou